E aí pessoal, vede aqui na área para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje rapaziada, se você está tendo dificuldade aí para sair do diamante 3 meu parceiro, assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar uma estratégia muito top, muito top mesmo, beleza rapaziada? Com essa estratégia aqui mano, eu saí do Dima 2 e fui parar no Dima 4, beleza? Só fazendo essa estratégia rapaziada. Então mano, já deixa o dedo aqui no like e se inscreve no canal para a gente bater aí 10 mil inscritos, beleza tropinha? Então ó, sem mais delongas mano, você vai estar caindo aqui em centosa e eu vou te mostrar um lugarzinho muito top, muito top mano, para você estar segurando seus pontos aí meu parceiro, porque você está ligado que quando chega no Dima 3 é muito difícil de subir rapaziada, ainda mais nessa temporada que está cheio de hack né meu parceiro? Então ó, você vai pegar aqui ó, eita, você não vai cair aqui não né meu parceiro? Rapaziada, você vai vir aqui mano, é a estratégia da barragem, beleza mano? Você vai ficar aqui de boa, beleza tropinha? E o que vai acontecer mano? Você vai esperar a primeira safe, beleza? Você sempre loteia aquela parte de cima ali rapaziada, que é para você pegar pelo menos um kit, beleza? Você achando um kit, você já consegue ficar o primeiro gás aí sem o aloque, beleza rapaziada? Então eu recomendo você estar trazendo a fogueira, você está vindo de Ford, beleza? Para você segurar o gás, porque essa estratégia você vai ficar a primeira safe no gás, beleza rapaziada? Então ó, presta atenção tropinha, está fechando o primeiro gás aqui mano, e o que você vai ter que fazer ó? Você espera o primeiro gás inteiro, eu vou cortar esse vídeo ao máximo rapaziada, para não ficar tão longo para vocês, para vocês assistirem o vídeo todo, beleza? Então ó, você espera o primeiro gás, com o kitzinho ali e o aloque, beleza? Dá para você segurar de boa a primeira safe, e o que você vai fazer, beleza pessoal? Vai esperar aí o primeiro gás, morreu ali ó, 27 vivos já tropinha, então mano, está GG demais, e depois que fechar o primeiro gás rapaziada, você vai lotear na safe, beleza? Você tem um minuto e meio aí, para você lotear, beleza? Lotear o máximo, o mais rápido possível, e o mais, a quantidade de, eita, travei rapaziada, você vai lotear o mais rápido possível, e a quantidade maior que você conseguir, beleza? Tudo que você achar, você vai pegando, e rapaziada, foca em pegar kit, beleza? Por que tropinha? Porque mano, você precisa de kit para ficar no gás, não é mesmo? Então mano, foca nos kitzão aí, se tiver bala e kit, você vai pegar o kit, beleza? Então dá prioridade para os kits, e só bora lotear aqui rapaziada. Eu peço para vocês mano, que se você não me segue no Instagram, a gente bateu 5 mil seguidores lá no Instagram, então rapaziada, batemos 5 mil aqui, batemos 5 mil lá, vamos bater 10k nos dois, beleza? Então ó, já me segue lá no Instagram, o link está na descrição, e fala que veio pelo canal rapaziada, que eu estou seguindo todo mundo de volta, beleza tropinha? Então já me segue no Instagram, e se inscreve no canal, se você não for inscrito, né filho de Deus? Ó, vamos lotear aqui de boa, e tropa, essa estratégia aqui mano, está muito, muito boa mesmo mano, para você estar pegando aí seu diamante 4 fácil, fácil no Free Fire, beleza? Como vocês podem ver mano, 25 vivo, aqui rapaziada, é, você vai sair do gás aqui com 17, 16, 15, às vezes 10, beleza? Porque ó, fechou o primeiro safe agora tropinha, fechou a primeira safe, e outra dica que eu vou passar rapaziada, quando for lotear as casas no gás tropa, não suba para a parte de cima, porque mano, é perigoso ter mina, e você está morrendo para a mina, beleza? Então para não perder tempo mano, lote é só a parte de baixo, se tiver loot você já pega, se não tiver você já vaza embora, beleza? Então ó, vamos lotear aqui de boa, beleza rapaziada? Tranquilão, tranquilão mano, eu já peguei mestre essa temporada, como vocês viram aí né, peguei acho que foi na primeira semana, eu já tinha pegado mestre, só fazendo essa estratégia, beleza rapaziada? Depois que eu cheguei no diamante 2, eu comecei a fazer essa estratégia aqui, fui para o diamante 4, e aí eu uso outra estratégia, que eu também vou estar trazendo para o canal aí, de como você sair do Dima 4 para o mestre, beleza? Se vocês quiserem essa estratégia, já comenta aí, beleza? Que eu vou estar trazendo tropinha, vou fazer o máximo aqui mano, para estar ajudando vocês aí, a pegar seus mestrezão, que como eu sempre falo meu parceiro, você não precisa ser bom para pegar mestre, Você precisa de uma boa estratégia, beleza? Então essa estratégia aqui, tá nice, nice demais rapaziada, ó, como vocês podem ver, 23 vivo, e tropa, quando der o sinalzinho da escola, presta atenção, quando bater o sinalzinho da merenda aí, da escola, beleza? Beleza? Vocês já fiquem ligados, que vocês vão ter que vazar para a safe rapaziada, porque mano, se você não tiver achado tanto kit, e não tiver achado um carro, né, não vai dar para você segurar no gás, ainda mais se a safe fechar longe, para você ir de a pé, fica bem inviável você aí segurar no gás, então dê o sinalzinho da escola, já fica ligeiro, vê se tem algum veículo por perto, Se não tiver meu parceiro, não importa a quantidade de loot que você pegou, você vai meter o pé, beleza? Então ó, segunda dica, dê o sinalzinho da escola, que é o sinalzinho de quando está fechando a segunda safe rapaziada, vocês tem que vazar, beleza? Então presta atenção, para você não perder esse tempo de safe, mano, porque imagina rapaziada, você está morrendo para a safe, né mano? A safe é sua amiga rapaziada, a safe é sua amiga, então não vamos morrer para ela, né meu parceiro? Ó, achei uns kitszão aqui, porém minha mochila está pouca, mano, eu não consigo pegar, mas o que eu vou fazer? Vou ver se tem alguma mochila por aqui, não tem, beleza, vou voltar lá, vou rilar dois kitszão, né, naquele speak, e vou estar pegando aqueles kits lá, porque já bateu o sinalzinho da escola aí rapaziada, então já é hora de eu estar indo para a safe, beleza? Como vocês podem ver, está fechando aí o segundo gás, então ó, vou rilar o kitszão aqui, eu vi que tem uma motinha ali, mas rapaziada, essa safe aqui fechou um pouquinho perto, então dá para ir de a pé, eu não vou fazer barulho, né parceiro? Vindo de moto, porque os caras podem estar na beira da safe e querer me marcar, beleza? Então ó, já bora meter o pé aqui naquele speak, e rapaziada, se você chegou até aqui, mano, eu peço para vocês que eu acho, eu acho rapaziada, que você esqueceu de deixar o like, mano, então ó, deixa o like aqui, vamos bater aquela metinha de sempre, meta de 100 likes nesse vídeo, beleza rapaziada? E mano, se você quiser ajudar algum amigo seu, que está tendo dificuldade para sair do diamante 3, mano, manda esse vídeozão para ele, que eu tenho certeza que ele vai conseguir sair, e dessa forma você também me ajuda na divulgação, beleza meu parceiro? Tamo junto, é nóis, filho de Deus, ó rapaziada, estou pegando a beirinha de safe ali, ó, já vi uma trocação aqui na frente, tem 16 vivos, rapaziada, como eu falei para vocês, você vai sair do gás com 16, 17 vivos, beleza? Tá de boa, vou dar uma riladinha no kit aqui, mano, porque o cara não me viu, rapaziada, o cara não me viu, vou dar uma recursada na mira, ver se eu vejo ele, não vi, beleza? Ó, ele está bem em cima do caixote, então vou chegar por trás, na manha, tropinha, na manha, na manha, vamos agachar aqui, né, para ele não escutar os passos, ó, agachou, vamos de manhã, ó, o cara está aqui em cima, rapaziada, está trocando, ele não está prestando atenção, mano, então vamos esperar aqui, rapaziada, ele descer para a gente dar o ruchadão nele, né meu parceiro? Vamos esperar a hora certa, ele desceu, beleza, já, vamos dar aquele capa nele, eita, já subiu um capa, beleza, mataram ele, rapaziada, mataram ele, está GG demais, tropinha, vamos ficar só segurando aqui, porque eu estou na beira da safe, beleza? E daqui, rapaziada, eu posso ir para aquela guarita, eu posso pegar negativa, lembrando, tropa, que essa estratégia aqui, mano, você tem que ficar pelo menos entre os 10, beleza? Você quer ir ficando entre os 10 aí, já vai ganhar ponto, e já vai estar GG demais, eita, o cara loteando lá, rapaziada, no aberto, já dá aquele rachadão, só capa, meu parceiro, ave maria, só capa de 20, mas beleza, tropinha, já fizemos uma kill aqui, 14 vivos, está tranquilo demais, beleza, rapaziada? Vou pegar esse lootzão aqui, como eu falei para vocês, mano, vocês tem que esperar a hora certa de estar ruxando, beleza? Porque se eu tivesse atirado naquele cara, tivesse afobado, atirado naquele cara, rapaziada, ele podia ter jogado um gelo e ter me marcado na safe, beleza? Então espera a hora certa, que vai dar bom demais aí para você, e agora, tropinha, já estou na safe aqui, está GG demais, beleza? E tropa, a terceira dica, sempre, sempre que você for para o gás, sair do gás da segunda safe, você vai pegar a beira de safe, beleza? Quando abrir essa terceira safe, rapaziada, você também vai ficar a beirinha de safe, vai ficar a beirinha de safe, mano, não vai pegar a beira de safe, por quê? A beira de safe vai ter o rachadão lá, ou vai ter mais gente, beleza? Vai ter mais pessoas, e aí dificulta demais você estar ganhando ponto. Então, mano, vamos pegando a beirinha de safe, que vai estar GG demais, ó, como vocês podem ver, vai fechar aqui a terceira safe, está GG, estou beira de safe. E agora, rapaziada, olha aonde essa safe fechou, meu parceiro, trollou demais, porém, eu já estou bem de loot aqui, beleza, rapaziada? Estou com 6 gelo, estou com a pistola de gelo, e o que é que eu vou fazer, mano? Ó, já tem aqui 11 vivos, mano, eu preciso que morra aí, pelo menos mais um, né, rapaziada? Vem pegar o top 10, já fiz uma kill, tá GG demais. Mesmo se você não tiver feito kill, tropinha, você já ia garantir seus pontos aqui tranquilamente, beleza? Então, vou pegar essa negativa aqui, rapaziada, e vou lá para o outro lado, que é no galpão lá em cima, beleza? Porque eu, vou ver se drop aqui não tem nada, porque eu decidi fazer isso aqui, rapaziada. Porque, mano, na minha concepção de jogo, eu acredito que a safe vai fechar para cima, beleza? Lá onde tem aquelas construçãozinhas, que é o galpão ali, beleza? Eu acho que vai fechar lá, então, mano, eu vou meter o pé para lá. Você tem que ter essa noção de jogo, rapaziada, de, mano, eu acho que a safe vai fechar para lá, Então, já vou meter o pé para lá, rapaziada, não fica pensando, esperando fora do gás. Porque nessa quarta safe, rapaziada, se você ficar fora do gás, esquece, meu parceiro. Ó, tem um carinha lá, já vi que tem um carinha lá, mas beleza, vamos pegando o beirinho aqui. GG demais, sempre no cover, né, rapaziada? Se ele meter bala em mim, tá tranquilo, tem o 6 gelo, mais a pistolinha de gel aqui, então dá para estancar, tranquilo, beleza? Vamos pegar aqui, ó, GG, cheguei na safe, meu parceiro, tá de boa, GG demais, tô na beirinha da safe já. Aqui já estou safe, eita, ó o vagabundinho ali, vamos dar bala nele, tropinha. Já sobe aquele ave maria, meu Deus, cara, que que é isso? Que sensibilidade alta é essa? Vamos jogar um gelinho, vamos ruxar nele, porque nós é ruxador, né, meu parceiro? Eita, buguei, rapaziada, joga o gelo, ave maria, tropinha. Já deu, vamos, vamos, ele tá de 12 e 9, pera, eita, 2 capinhas, beleza, mano. Já levamos mais um aqui, 6 vivos, rapaziada. Aqui, mano, eu já garanti a pontuação, quase a pontuação máxima, né, rapaziada? Porque, para vocês que não sabem, se você fizer 3 kills ou der mais de mil de dano, você tem a pontuação máxima, beleza? Você tem a pontuação máxima, que é a pontuação de batalha. E depois, rapaziada, você tem que ficar top 3. Se você ficar top 3 e matar 3, você garantiu a pontuação máxima. Se você ficou top 3, deu mais de mil de dano, você fez a pontuação máxima. E lembrando que primeiro, segundo e terceiro lugar, como eu sempre falo, rapaziada, é a mesma pontuação, beleza? Não muda. Se você ficar em primeiro, segundo e terceiro, não muda. O que muda é a pontuação de batalha, beleza? Então, ó, vamos pegando o safe aqui. Tá GG demais, rapaziada. 5 vivos, já temos 2 kills, mano. Agora é só garantir o top 3. Eita, tô tomando bala da guarita. Esse cara da guarita inferniza, tropinha. E, mano, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. Que quando eu jogo um gelo, tá saindo 2, filho de Deus. Tá saindo logo é 2 gelo. Eu acho que é pra proteger daquela nova W lá. Ele já tá ligado com aquela nova W. Tá estourando gel, tá atravessando gel. Então, já tá jogando 2 gelos. Não é possível, rapaziada. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Já tamo aqui. Top 3, tropinha. E aqui, mano, a estratégia já tá 100% funcionando, beleza? Aqui eu posso morrer, posso matar, beleza? Aqui vai dar a mesma pontuação, rapaziada. O que vai mudar é que se eu matar mais um, eu vou garantir mais pontuação de batalha, beleza? Então, mano, a minha pontuação em geral de top 1, top 2, top 3 é a mesma. Então, vou ficar aqui segurando aqui em cima. Por quê, rapaziada? E eu tô no salseiro, mano. Eu tenho que ruxar alguém. Porque, ó, se eu for pra lá, eu tomo da guarita. E se eu for na guarita, eu tomo das costas. Então, eu fiquei no sanduíche, rapaziada. E vamos jogar um gelinho aqui na frente. Ai, tomei muita bala, mas não tem problema. Vou jogar aqui, vou relar o kit. Beleza, rapaziada? Ó, vou segurar aqui, mano. Ver se alguém bota a cara. E aqui que eu dei o... Não, aqui que eu fui bobo, né, rapaziada? Era pra eu ter pegado o safe. Eu achei que a fogueirinha e o aloque ia estancar o gás. Mas esse gás é muito forte. Não consegui estancar. Mas não tem problema, beleza, rapaziada? Como vocês podem ver, fiquei em terceiro. Fiz duas kills. De boinha, de boinha, mano. Eu não ruxei. Fui na safe, pegando beirinha de safe. Que foi GG demais. E olha a pontuação minha aí, rapaziada. Tô quase de má 4 de novo, meu parceiro. 25 pontos. Lembrando que aqui não é a primeira do dia. Se fosse a primeira do dia aqui, eu já ia ganhar 45 pontos, tropinha. Então, mano, pra vocês verem que essa estratégia está realmente funcionando, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, meu parceiro, eu peço pra vocês que deixem um like aqui no vídeo, mano. Pra mim trazer mais estratégia pra vocês. Tá subindo aí, pegando seu mestrezão, beleza? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e fui!